Cara, presta atenção só, ó, na minha cama, presta atenção só na lua que tá lá fora, cara. Tá linda, cara, linda, linda, linda. Muito louca, cara. Show de bola. Ó, se eu deitar aqui na minha cama, cara. E olhar pro céu. Olha aqui o que eu vi. Caraca, cara, cheio de bola. Pra quem tá vendo aqui, parece que tá estranho, mas tá pequeno, mas tá cheio de bola, louca. E ainda... Não, não, não.